Hoje o Pão de Orelha, de novo, ao Pé do Vitor. Galera, eu acabei de ouvir um áudio bem bacana, que é o Manual Mínimo do Casal Swing. É inacreditável! Eu não conhecia exatamente esse meio de vida, e eu descobri coisas bem interessantes. Se você pensa que o universo do Swing é apenas a troca entre casais, você está enganado. Isso envolve muita coisa. É impressionante o depoimento de Marina. A Marina e Márcio, do canal Marina e Márcio, fala de várias questões que ocorrem nesse meio. O bacana de ouvir esse audiolivro é saber que a gente está falando de casais extremamente bem resolvidos, que entraram no meio do Swing para dar uma pimentadinha na sua relação sexual, e acaba descobrindo novos pensamentos que antes não passavam pela cabeça. É lógico, se são novos pensamentos, não passavam pela cabeça. E nesse tema, Marina vai falar sobre machismo no meio Swing? Isso mesmo, ela fala disso, porque o machismo, às vezes, está encruinhado em movimentos bem liberais. Ela vai falar de questões, por exemplo, de preconceito, de racismo, de homofobia. É, novamente, aquela velha questão, se é um meio liberal, será que tem? Tem sim, porque cada um vai levar o seu tipo de experiência para um meio Swing. Não estou aqui para dizer o que é certo ou errado, mesmo porque acredito que Swing e vida liberal não é para todo mundo. Mas daí a aceitar que meu casamento não tem amor porque praticamos Swing é um absurdo. O que eu consigo ver é justamente o oposto. Quanto mais livre meu parceiro for, mais feliz eu me sinto enquanto ele estiver comigo, porque é certo que ele me ama. E vice-versa, claro. Quem não liberta o parceiro vive uma vida de incerteza, pois nunca saberá se o que ele sente é de verdade ou é simples falta de opção. Mas não se enganem, ali existe também uma libertação muito grande. A própria Marina conta no audiolivro como o universo Swing a libertou de várias questões e transformou a sua vida. Ela ousa fechar o audiolivro dizendo como o Swing salvou a sua vida. Ela também vai falar sobre questões de higiene, ela vai falar sobre questões de prevenção, do uso excessivo de drogas em lugares agitados. Mas ela fala principalmente sobre a cumplicidade de casais. Como é que o casal, dentro da sua cumplicidade, dentro da sua segurança, vai chegar finalmente a ser um casal Swinger? É, pessoal, exige muita coragem, muita determinação e muito pensamento aberto. Enquanto Márcio transava com a Marina, não parava de pensar em outra mulher junto com eles. Com a Marina, acontecia a mesma coisa. Mas que surpresa gostosa! Diga-se de passagem, quando descobrimos que os dois pensavam nas mesmas aventuras sexuais. Ouvir sobre esse tema é você também tirar aquele velho e bom preconceito em achar que sabe tudo. É legal ouvir da boca de quem realmente pratica. Ah, você vai ouvir também casos bem engraçados em lugares sórdidos que eles acabaram entrando, em situações bem divertidas. Porque você sabe, né? Lidar com novas experiências que envolvem mais gente é estar preparado para o inusitado. Então, se você é assim, é uma pessoa que gosta de conhecer mais, dá um like no canal, compartilha com os amigos, baixe o aplicativo e conheça mais sobre o manual mínimo do casal Swing. E até o próximo encontro, hein? E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares. A Toca Livros é pra todos! Até a próxima história! Toca Livros, contando histórias para todos!